Fala, guys! Beleza? Como é que vocês estão? HCR aqui para um novo vídeo no canal. E hoje vamos falar sobre Lost Ark. Assim, muita gente tem tido desconects, tem tido crashes relacionados com você vai entrar na sua conta, vai entrar no seu chat, simplesmente é que aparece aquele erro e você tem que voltar para o trabalho do Windows, não é mesmo? Ontem mesmo eu lancei um vídeo falando sobre isso, mas hoje eu vou falar no geral sobre todos esses erros, envolvendo também desconects, quem toma desconect aleatoriamente relacionado com a sua internet ou com a sua conexão com o servidor deles, certo? Vamos ver exatamente isso aí. A par também da inicialização que está um pouco lenta. O jogo em si, a equipe deles já comentou que realmente o jogo tem uma inicialização lenta, então se você tem um HD, provavelmente você deve estar esperando pelo menos uns 5 minutos para entrar no jogo, mas não se desesperem, isso é normal, é o esperado, eles já estão vendo a solução para isso e em breve deve avançar esse fixe. Mas assim, caso você possa comprar agora, trocar o seu HD por SSD, o NVMe de velocidade de gravação alta, eu aconselho bastante, porque assim você vai, ainda assim, demorar de 1 minuto e meio a 2 minutos para entrar no jogo. Beleza? Vamos lá para o vídeo. Primeira coisa, pessoal, vamos ver a parte de temporários, arquivos temporários. Vocês vão dar o executar e digitar exatamente como eu estou digitando. Eu vou colocar agora aqui na descrição do vídeo. Vocês vão botar assim. E simplesmente, pessoal, selecione tudo, Ctrl A para selecionar todos os arquivos e podem dar a delete. Fazer isso para todos os arquivos atuais e tentar novamente. Os que não derem, simplesmente ignorem. Beleza? Eu posso fazer isso para todos os outros. Porque provavelmente são aplicações que estão abertas no momento e caso você não possa fechar ou desfogar alguma coisa muito importante, não tem problema. O que importa é esse montante aqui. Certo? Após isso, pessoal, vocês vão checar se a atualização do seu drive, da placa de vídeo, está em dia. Certo? Para isso, vocês vão abrir, por exemplo, na GeForce, vocês vão abrir o GeForce Experience. Aí vocês vão vir aqui em Drivers, procurar atualizações e ver se está em dia. Se estiver, ele vai aparecer aqui. O seu drive já é o mais recente. Beleza? Tudo feito aqui. No caso da AMD, a mesma situação. Procurem se tem atualização. Além disso, pessoal, vocês vão na atualização do Windows. É só digitar Atualização, Windows Update e ver se está tudo ok. Certo? Agora, outro ponto que é o browser. Certo? Vamos abrir o browser. E aqui a gente vai ver o seguinte, pessoal. Vamos ver o DirectX. Se o DirectX está totalmente atualizado. Vocês vão entrar no site DirectX. Escolhem aqui a língua que quer para ele. E baixem. E assim, o DirectX é a coisa mais importante, pessoal. Porque, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu começar a instalação dele. Mesmo que eu tenha o mais atualizado, não tem problema algum. Então, se vocês têm o mais atualizado ou não têm certeza se tem, façam isso aqui. Baixem ele direto no site do DirectX. Desativem isso aqui. Ninguém quer uma barra do Bing no seu browser. E façam a instalação normalmente. Ele vai, se estiver atualizado, ele vai simplesmente não fazer nada. Vai continuar atualizado. Eu falo sobre ele ser muito importante porque o DirectX meio que é uma união de tudo. Fica harmonicamente conectado. Que é o drive da placa de vídeo, drive de rede, drive da placa-mãe, drive de processador, do sistema operacional se está totalmente atualizado. Então, quando tudo está alinhado, está tudo ok no jogo. Então, não vai dar nenhum crash. Beleza? Então, sempre faça esse teste aqui. Instala o DirectX, veja uma placa de vídeo e veja o Windows. Beleza, pessoal? Outro ponto bem importante, pessoal, mas agora vai ser na Steam. Vamos entrar na Steam. Quando vocês entrarem na Steam, pessoal, vocês vão vir aqui no jogo. Fecha o Lost Ark. Propriedades dele. Aqui na parte de arquivos locais, vocês vão verificar a integridade dos arquivos. Quando você clicar, ele vai pedir a autorização da Steam Valve e vai começar o check dos arquivos. Ver se estão todos validados. Como eu fiz hoje, não preciso fazer mais agora. Mas façam. Isso é muito importante, pessoal. Beleza? Além disso, aproveitando que eu falei da Steam, vamos agora na pasta da Steam. Vocês vão entrar lá. Steam Zapps. Common, Lost Ark, Binaries, 1.64 e aqui na pasta do jogo, certo? Vocês estão exatamente na pasta do jogo. Vocês vão botar o direito no Lost Ark, no executável dele. Propriedades, compatibilidade e executar esse programa como administrador. Isso vai fazer com que o sistema operacional entenda que essa sua aplicação é muito importante. Inclusive, vamos fazer outra coisa agora relacionada com o sistema operacional e o jogo. Já já eu mostro a vocês. Vocês vão dar Aplicar e dar OK. Beleza? Além disso, pessoal, vocês vão entrar aqui na pasta do Easy Uncheat, que é o Uncheat do jogo. E caso seja ele o problema que está corrompendo os arquivos, tem também um erro que é relacionado com arquivos corrompidos. Caso seja ele, vocês vão clicar novamente aqui no Easy Uncheat Setup. Vai aparecer a tela de aprovar por ser modo administrador. Vocês vão abrir isso aqui. E isso aqui, o CURT, quer dizer que é o atual, é a versão atual. E vai dar Instalar agora. Ele vai fazer a mesma coisa do DirectX. Ele vai reinstalar. Caso esteja atualizado e sem nenhum arquivo faltando, não tem problema algum. Só clicar em Finalizar e está feito isso aqui. Beleza, pessoal? Vamos agora para o ponto de rede. Quem tem problemas de desconecte, então vamos fazer alguns pontos. Na parte de rede, você pode digitar Rede aqui no Windows. Exibir a conexão de rede. Botão direito aqui. Propriedades. E uma coisa bem importante, pessoal. Já que os servidores de Lost Ark usam PV4, você pode simplesmente vir aqui e desativar o IPv6. Ele não é utilizado, então não tem problema algum você desativar isso aqui quando você for jogar Lost Ark. Beleza? E caso você continue tendo problema de desconectes aleatoriamente, tiver problema de crashes relacionado também com a internet, que é aquele, acho que é o 10-100, aquele Air 10-100. Então sempre façam isso aqui. Desativem o IPv6. Caso você tenha, novamente, caso você tenha desconectes aleatórios e o erro 10-100, desativem o IPv6 aqui nessa rede. Beleza? Só dar OK. Deu OK. Fechou aqui. Ainda não precisa reiniciar um modem nem um computador, pessoal. Tem outras alterações que vamos fazendo aqui aos poucos. E no final vocês fazem a reinicialização. Beleza? Vamos agora, pessoal. Prompt de comando. Vocês vão abrir o prompt de comando como administrador. Quando ele estiver aberto, pessoal, vocês vão começar a dar alguns comandos aqui, certo? Ele é o ipconfig.plushDNS. Deu o primeiro, certo? Depois vocês vão ipconfig.registerDNS. Depois, pessoal, vocês vão ipconfig.release. Depois ipconfig.renew. Nem se preocupe que eu vou colocar todos na descrição do vídeo e aqui agora no texto. Beleza? Aqui embaixo. ipconfig.renew. Esse aqui demora um pouco. E por último, pessoal, vocês vão dar o netwinsock.reset. Pronto. Depois disso aqui, pessoal, vocês vão dar... Podem dar exit. Vocês agora fizeram todas as configurações para melhorar a sua rede, para reiniciar o tráfego do seu servidor da internet com o servidor do Lost Ark, certo? Além disso, acabamos com todos os arquivos corrompidos que possam ter no jogo e a parte também de crashes relacionado com o Windows, com os seus drivers atualizados e o jogo também, a partir de arquivos. Então, todas as soluções que podem ser feitas para resolver crashes, desconects e toda a parte de inicialização, foi feita. Beleza? Faltou agora só um ponto que eu comentei, que é o Ctrl Alt Del. Abra o gerenciador de tarefas, pessoal. E aqui em detalhes, quando vocês estiverem com o Lost Ark aberto, ele vai ser LostArk.exe. Você clica aqui como exemplo só. Clicou aqui. Definir prioridade. E mudem para alta. Beleza? Aproveitando, falando em desempenho alto, vocês podem fazer também o seguinte. Na parte de energia, vocês vêm aqui. E caso ainda não tenha o incentivo, cliquem em opções de energia. E se vocês tiverem PC de alta geração, de nova geração, bota em desempenho máximo. Certo? Se não, o alto desempenho é totalmente suficiente. Se você tem um notebook, lembra de conectar ele a um monitor para aparecer essas opções. Beleza? Tanto daqui como na parte do painel da Nvidia. Então, assim, clicou, botou alto desempenho. Isso aqui vai fazer com que o seu sistema operacional entenda que você quer sempre, em qualquer aplicação que você tiver, o alto desempenho. Isso vai forçar sempre o uso da sua VGA, o uso do seu processador específico para qualquer aplicação que você esteja ativo no momento do processamento do seu computador. Tudo bem? Então, pronto. Siga todo esse espaço, pessoal, que vai dar certo. Beleza? É isso aí, pessoal. Vimos agora todas as possibilidades de fix para o Windows, para os arquivos do jogo, para a parte de rede. Então, assim, reinicie agora o seu computador por um minuto. Desligue também a energia do seu modder por dois minutos para ele reiniciar a rota e fazer todo o acabamento do cache. Certo? Em seguida, podem entrar novamente no jogo. Provavelmente, a maioria dos seus problemas de crash e desconect vão ter sido solucionados. Beleza, pessoal? Qualquer outra coisa, provavelmente a equipe do jogo já está de olho, já está em cima. E vai resolver isso aí. Então, espero boa sorte para vocês. Boa experiência no Lost Ark. Deixa aquele like. Certo? Se você ainda não foi inscrito, se inscreve no canal. Ajuda bastante a gente. E fica ligado nos próximos vídeos. Valeu, pessoal. Até mais. Até a próxima.